Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Brasil Escola, eu sou o professor Fred de Biologia e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o sarampo. É uma doença pessoal que infelizmente é bastante confundida com a catapora, porém ela tem uma taxa de mortalidade um pouco mais perigosa e se desenvolve com sintomas e características bem específicas. Então a gente vai tentar entender um pouquinho como é que a gente faz isso, beleza? Pessoal, o sarampo é uma doença viral, causada por um vírus, ela é uma doença infectocontagiosa aguda, então realmente quando ela tem um processo de infecção, surgem os sintomas, ela se desenvolve de forma muito rápida e o gênero do agente etiológico dessa doença, o causador dessa doença, faz parte do gênero morbilivírus. Esse vírus, pessoal, ele é de fácil disseminação, então ele vai ter uma contaminação muito rápida, uma propagação muito rápida ali dentro da sociedade. A característica principal dela, pessoal, são erupções vermelhas, avermelhadas em toda a pele, principalmente na região do tórax aqui e nos braços. Só que essas erupções, elas são diferentes daquelas que a gente tem na catapora e em outras doenças que apresentam manchas na pele. É realmente erupções, você tem bolhas ali e que são realmente infecções, liberações infecciosas ali, o que traz uma característica bem especial, bem marcante ali para o sarampo. Geralmente o sarampo ele não é grave, ele não vai conseguir se desenvolver para um quadro mais perigoso, mas se não foi tratado, se não foi diagnosticado e se a pessoa apresenta uma certa fragilidade, ela pode gerar complicações e levar à morte sim aquela pessoa. No caso, ela vai atingir mais pessoas desnutridas, com algum problema de imunodepressão, você tem algum problema de sistema imunológico, você tem crianças ali muito frágeis quando nasceu ali, uma péssima alimentação, recém-nascidos, gestantes, mas também pode acontecer em adulto. Mas ela é mais grave mesmo nessa faixa etária de criança mesmo de zero ali, há quatro anos, seis anos de idade e que tem algum problema realmente relacionado à nutrição ou imunodeficiências. No caso dessa doença, o sarampo ele tem um período de incubação de oito até treze dias. Significa que após a contaminação, você pode levar treze dias para desenvolver os sintomas iniciais, os sintomas mais característicos dessa doença. Mas é lógico que a gente sempre tem que citar aqui os sintomas principais, então imagina que você foi contaminado pelo vírus do sarampo e você desenvolveu os sintomas, essa aqui é a lista de sintomas mais comuns que a gente pode encontrar nessa doença. E você vai ver aqui lesões relacionadas ao sistema nervoso, pessoal. Essas lesões são o que aumentam o risco de fatalidade relacionado com essa doença e por isso que ela não pode ser negligenciada. Muitas vezes as pessoas falam, ah, se é catapora, eu não vou levar no médico. Leva para confirmar realmente se é catapora ou se é sarampo, que nesse caso pode evoluir e sim levar a óbito essa pessoa. Pessoal, no caso do sarampo e também de várias outras doenças que você tem um aspecto viral nela, um processo viral nela, o tratamento ocorre basicamente tratando os sintomas. Então a pessoa vai tomar medicamentos para dor, para infecção, para um sangramento, por exemplo, para diminuir a coceira, a irritação ali na pele, as erupções. Então vai tratar os sintomas, ok? E como é que acontece a transmissão do sarampo, pessoal? É uma transmissão do tipo pessoa a pessoa. Então alguém contaminado vai passar para pessoas que não estão contaminadas. Geralmente, pessoal, por secreções da nossa mucosa. Mucosa bucal, mucosa nasal. Então quando você tosse, fala, espirra, conversa, respira, você está liberando micro gotículas no ar e essas micro gotículas podem sim levar o vírus e facilitar a transmissão dela. Então a infecção é muito comum ali no começo dos sintomas. Se surgir os primeiros sintomas, a pessoa já está transmitindo o vírus e já está contaminando outras pessoas. E a proflexia, qual a melhor forma de você evitar sarampo? É manter o seu cartão de vacina em dias, pessoal. A vacina para essa doença, para o sarampo, é a tríplice viral. Ela vai com outras doenças também para ajudar você a se proteger de outras, mas principalmente o sarampo. E essa vacina, pessoal, ela é aplicada geralmente com um ano de vida e você tem um reforço entre 4 e 6 anos de idade. Então você faz o reforço da tríplice viral. Alguns adultos necessitam desse reforço, principalmente se vão para alguma região onde está tendo um surto de sarampo, por exemplo. Então vale a pena ver o cartão de vacina para fazer esse reforço. E no caso dos bebês, pessoal. Ah, mas um ano de idade perigoso, não vai tomar a vacina? Durante todo esse processo de amamentação, a mãe acaba passando anticorpos para o bebê. E aí com isso o bebê tem essa proteção durante um período com esses anticorpos. Então para isso a mãe tem que ou já ter tido sarampo ou estar vacinada contra o sarampo, porque aí ela vai passar os anticorpos para o bebê e ele vai poder ficar de boa até poder receber a vacina tríplice viral. Uma forma também de profilaxia é tratamento e isolamento dos doentes. Primeiro porque você vai evitar perdas graças a essa doença e também que você evita o contato dela com outras pessoas e assim, consequentemente, você quebra a cadeia de transmissão. Por ser uma doença, como eu falei, que pode gerar complicações, febres constantes, pneumonia, infecções, que podem levar a criança a óbito, o tratamento tem que ser mais do que imediato e de forma correta. Vou ficando por aqui, espero que tenha te ajudado um pouquinho a esclarecer o que é o sarampo, as características principais dessa doença. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.